Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula online. Nas aulas anteriores, nós falamos bastante sobre a mudança do estilo de vida, falamos também sobre a qualidade de vida e sobre a importância de a gente sair das condições de sedentarismo. Vimos também sobre as doenças crônicas causadas pelo sedentarismo. E hoje, o tema da nossa aula será sobre corpo, padrões estéticos e mídia. Nós iremos fazer uma reflexão sobre as diferenças corporais que existem em todos os nossos seres humanos. Porque cada ser humano apresenta uma individualidade biológica. E existem padrões corporais que diferenciam determinados grupos populacionais. Nós iremos discutir sobre esses padrões corporais. Vamos entender quais são os três tipos de padrões corporais existentes. Como que a mídia influencia na questão do corpo perfeito, na questão da beleza. Como que essa mídia tem influenciado os padrões estéticos. Então, para começar a nossa aula, vamos começar definindo o significado de corpo na educação física. Como que a gente trabalha o corpo na educação física. Como o autor está dizendo aí, o corpo é o ponto de referência que o ser humano possui para conhecer e interagir com o mundo. É através do corpo que as pessoas irão descobrir o mundo, experimentar sensações, expressar-se, perceber-se e perceber-se as coisas que o cercam. Então, na disciplina de educação física, a gente estuda o corpo de forma completa. Quando a gente fala da cultura corporal de movimento, a gente está falando desse corpo. O corpo, mais do que apenas fisiológico, mais do que questões apenas fisiológicas e motoras. A gente tem que analisar o corpo de forma ampla. Com suas questões cognitivas, ou seja, relativa ao conhecimento. E também o relacionamento. Como que você utiliza o corpo para se relacionar com o seu mundo e o mundo que está à sua volta. E nesse sentido, é importante que cada um de nós entenda que o corpo apresenta individualidades. E essa individualidade estão ligadas ao somatótipo. O somatótipo é uma teoria da técnica de classificação corporal. Ela é extremamente importante para entendermos por que certos indivíduos são melhores jogadores de basquete e outros melhores corredores fundistas, de longa distância. Ou até mesmo dentro de um mesmo esporte, como é o caso do futebol e do voleibol. Os jogadores têm características corporais diferentes relacionadas com sua posição no jogo. É por isso que existem algumas modalidades esportivas em que os técnicos privilegiam aqueles atletas que apresentam determinadas características corporais. Como que é o caso do futebol americano. Lembra que a gente estudou lá no primeiro bimestre, onde os jogadores da linha ofensiva são maiores e mais fortes, mais pesados. Também é o caso do basquete, geralmente o pivô é sempre o mais alto, é sempre o atleta mais alto. E existem também outras modalidades que é privilegiado a força, que é o caso do levantamento de peso. O somatótipo, essa classificação, ela foi desenvolvida lá no ano de 1940, pelo norte-americano William Herbert Sheldon. Ele era um fisiologista e ele conseguiu encontrar características que diferenciavam os seres humanos entre si. E aí ele dividiu essas características em três, que são essas que eu vou apresentar aqui no slide, que é ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Agora eu vou explicar para vocês mais detalhadamente cada uma dessas características. O ectomorfo é aquela pessoa que é muito magra, ela tem ombros e quadrinhos estreitos, tem o peitoral, o peito magro, o abdômen mais estreito, tem pouquíssima gordura corporal, tem as pernas e braços mais finos, e cerca de 60% da população apresenta esse perfil. Já o mesomorfo, ele é conhecido por ter uma genética boa, né? Ele tem os ombros largos, cintura estreita, tem braços e coxas mais definidos, tem pouca gordura corporal, né? Tem o torso mais longo e o peito cheio. E somente 5% da população tem esse perfil. O endomorfo é aquela pessoa mais gordinha. Ela tem quadris mais largo, tem depósito de gordura por todo o corpo, incluindo braços e pernas. A estrutura óssea é mais larga, o metabolismo é mais lento, e eles ganham peso com facilidade. Eles têm bastante dificuldade em perder peso. E cerca de 35% da população representa esse perfil. Então, essas são as características dos somatótipos presentes na população mundial. Ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. Importante falar para vocês que cada um de nós tem um pouquinho de cada uma dessas características. Agora, tem uma que vai ser mais evidente. As pessoas podem ter as três características, mas tem um pouquinho mais, ou de endomorfo, ou de mesomorfo, ou de ectomorfo. Então, a gente consegue ver por conta da miscigenação que aconteceu na população mundial, um pouquinho dessas características em cada um de nós. Mas é evidente que vai ter uma delas que irá destacar mais no nosso biotipo, no nosso somatótipo. Agora, se nós temos corpos diferentes, com características diferentes, por que a maioria das pessoas sonham em ter corpo perfeito? Aquele que é difundido pela televisão, pelas revistas de moda, pelas redes sociais, pela mídia. Por que as pessoas sonham tanto em alcançar esse perfil, muitas vezes, inalcançável? Tchau, tchau. 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 Vocês podem ver aí nessa imagem, nesse slide, algumas celebridades que ficaram completamente deformadas depois de intervenções cirúrgicas. No transtorno desmórfico corporais, a preocupação com um ou mais efeitos inexistentes ou sutis da aparência causa forte angústia ou prejudica a capacidade profissional. As pessoas normalmente passam muitas horas por dia se preocupando com o suposto defeito que pode estar em qualquer parte do corpo. As pessoas que apresentam o transtorno desmórfico corporal, elas acreditam que têm imperfeições corporais. Elas se veem de forma diferente quando olham no espelho. Essa é uma das características das pessoas que começam a desenvolver esse transtorno. Ela passa muito tempo no espelho, olhando, encontrando defeitos que na maioria das vezes não existem ou que são muito leves, muito sutis. Elas também ficam se arrumando excessivamente, elas criam uma preocupação muito grande com a aparência. E também elas têm o hábito de se comparar com outras pessoas. Os transtornos desmórficos corporais mais conhecidos são a anorexia, a bulimia e a vigorexia. A definição de anorexia e bulimia é que a anorexia é um transtorno alimentar psicológico e de imagem, em que a pessoa enxerga-se gorda apesar de estar abaixo do peso ou no peso ideal. E por causa disso, a pessoa passa a ter comportamentos muito restritivos em relação à comida. Já a bulimia é também um transtorno alimentar. No entanto, nesse caso, a pessoa quase sempre tem um peso normal para a idade ou altura. Ou está ligeiramente acima do peso. Normalmente a pessoa com bulimia, ela come o que tem vontade. No entanto, depois ela acaba por possuir o sentimento de culpa e, por isso, pratica atividades físicas de forma intensa, vomita logo após as infeições ou faz uso de laxantes para evitar o ganho de peso. A anorexia e a bulimia são definidas como o desvio do comportamento alimentar. Ou seja, situações que ignoram nossas sensações alimentares, fazendo com que o alimento deixe de ser ingerido para o equilíbrio corporal. E a principal diferença entre anorexia e a bulimia é que as pessoas que sofrem de anorexia, elas recusam a ingestão de alimentos. Já na bulimia, a pessoa apresenta uma compulsão alimentar, ingere muitas vezes grandes quantidades de alimento e com medo que isso leve ao aumento do peso, a pessoa geralmente induz ao vômito para se sentir melhor. Por isso, é extremamente importante estar atento a esses sinais, que muitas vezes começam de forma sutil, mas que podem se transformar num transtorno de desmórfico corporal. E desenvolvendo assim problemas psicológicos e problemas também com a nossa saúde. Além da anorexia e da bulimia, a gente tem um transtorno que atinge muito mais os homens do que as mulheres, que é a vigorexia. A vigorexia, também conhecida por síndrome de Adonis, é uma doença psicológica caracterizada pela insatisfação constante com o corpo, em que a pessoa se enxerga muito magra e fraca, quando na verdade ela é forte e possui músculos bem desenvolvidos. Então, a vigorexia, ela tem se tornado um grande problema, e as pessoas, elas acabam indo para a academia para fazer atividades físicas intensas, e começam a fazer dietas hipercalóricas, hiperproteicas, sem um acompanhamento nutricional. Muitas vezes, elas acabam utilizando anabolizantes. Esses esteroides anabolizantes, eles podem ser extremamente prejudiciais à saúde. Existem diversos estudos que ligam esses esteroides anabolizantes a doenças sérias, como o câncer. Isso acontece porque, na maioria das vezes, eles querem resultados rápidos. Então, eles começam a praticar aquela atividade física de alta intensidade, querem ter resultado de forma rápida, querem ter aquele corpo de forma rápida. A pessoa com vigorexia, ela se olha no espelho, por mais que ela esteja aparentemente forte, ela não consegue perceber esse volume muscular. Ela continua achando que ela está magrinha, que ela precisa ficar mais forte. E com isso, elas acabam utilizando os anabolizantes. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí para vocês, na barra trabalho do TINSE, um questionário referente a essa aula. Não demorem muito para responder esse questionário, porque ele conta como presença de vocês. Então, é isso por hoje. Por hoje é só. E até semana que vem.